Hoje eu estou fazendo dentista para eu fazer uma limpeza do dente. Eu estou esperando assim para alguém entrar. Oi. Estou indo para a minha casa. Estou indo para a minha casa. Estava dormindo. Estou indo para a minha casa. Estou indo para a minha casa. Eu não sei o que você viu. Não sei o que você viu. O que é isso? E aí, que lindo, símbolo do YouTube. Gostou? Obrigada, Tia. Eita, ficou bonito. Vamos ganhar, vou botar o capote. Você está aqui no sofá? Vamos botar o capote, vamos ver todos esses dentões. Legal a cadeira da Tia Mari, hein, João? Tia vai tirar uma foto, vou botar um brilho no teu dente para mostrar onde está sujo, para você escovar melhor. Vou botar o outro, certo? E vou tirar uma foto para você mostrar, segura o espelho. Então pronto, você já fica acessindo. E agora eu vou colocar o capote. Vou botar o capote. E a cara dela, vamos lá. Obrigada. Estou bem grandão. Eita, bocão lindo. Vou passar um brilhinho, tá certo? Não. No teu brilho. Não para juntar, não. Tu está lembrado daquele... Aham. Daquela pomada, não. E é diferente, viu? É um brilhinho roxo, ó. Eu passo no teu dente para ver onde está sujo. Vamos ver se vai ficar muito roxo. Ou não. Ver onde está sujo. Agora eu pego o espelho para tu olhar, se eu lembro em roxo. Cadê, filho? Estou vendo o fio dental? No meu bocão. No meu bocão bem grandão. Estou fazendo o fio dental? Estou fazendo o fio dental. Estou fazendo o fio dental. Este é ótimo. Estou vendo e segura. Estou vendo? Estou vendo? Eu vou deixar você passar na frente para ver se você consegue, tá? Uhum. Segura ele aqui. Vamos lá. Bota o espelho para tu ver. Passa de um lado e do outro. Bota agora do outro lado agora. O mesmo dente e do outro lado. E só saindo o sujeirinho. Está vendo? Uhum. Aqui, ó. Um lado e do outro. Aí vai passando em volta. Está girando a mãozinha. Está passando. Tem que virar o outro, né? Está passando. Certo? Uhum. Tô. E aí, Mari? Dá um sorriso também, abre o bocão, o bocão vem na mão, aí. Ai, que sorriso lindo. Ai. Brilhante. Cadê, filha? Dá uma feliz pra mamãe. Muito bem. Agora sim, dentinhos limquinhos e saudáveis, né? É, com certeza. E agora a gente vai ganhar um presente. Vou sacar um presente que eu acho que o João vai gostar. Tu gosta desse? Como é o nome disso? Que legal. Eu também não sei. É o Fisher Toy, né? Eu só não sei qual é o nome dele. Toma. E vou pegar a sua escova e não tacar. Tá aqui. Ó, essa escova ela tem um timer aqui embaixo. Já sabe como é, né? Sim. Então pode parar de escovar o dente quando ela parar de piscar. Certo? Que legal. Agradeço a tia Mari. Deitada. Tá bom. Que legal. Ainda vai ganhar uma bolinha. Tem que tirar mais. Tá aí. Cadê? Que legal seus presentes. Os dentes branquinhos, limpinhos. Ganhou um monte de presente. Não foi filho, né? Da tia Mari. É. E agora vamos pra casa, se arrumar pra ir pra escola, né? É. É bem satisfatório, né? É. O barulhinho. É, galerinha do YouTube. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham vontade. Se gostou, deixa o like. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Até os próximos. Tchau, tchau.